Tenha uma indigestão na alma. Livro do Desassossego, por Fernando Pessoa. Primeira parte. Diário de Bernardo Soares. 243. Quem quisesse fazer um catálogo de monstros, não teria mais que fotografar em palavras aquelas coisas que a noite traz às almas sonolentas que não conseguem dormir. Essas coisas têm toda a incoerência do sonho, sem a desculpa incógnita de se estar dormindo. Pairam como morcegos sobre a passividade da alma ou vampiros que suguem o sangue da submissão. São larvas do declive e do desperdício, sombras que enchem o vale, vestígios que ficam do destino. Umas vezes são vermes nauseantes à própria alma que os afaga e cria. Outras vezes são espectros e rondam sinistramente coisa nenhuma. Outras vezes ainda emergem cobras dos recôncavos absurdos das emoções perdidas. Lastro do falso não servem-se não para que não sirvamos. São dúvidas do abismo deitadas na alma, arrastando dobras sonolentas e frias. Duram fumos, passam rastros e não há mais que o haverem sido na substância estéreo de ter tido consciência deles. Um ou outro é como uma peça íntima de fogo de artifício. Faísca-se um tempo entre sonhos e o resto é inconsciência da consciência com que o vimos. Nasro desatado, a alma não existe em si mesma. As grandes paisagens são para amanhã e nós já vivemos. Falhou a conversa interrompida. Quem diria que a vida havia de ser assim? Perco-me se me encontro, duvido se acho, não tenho se obtive. Como se passeasse, durmo, mas estou desperto. Como se dormisse, acordo e não me pertenço. A vida, afinal, é em si mesma uma grande insônia e há um extremunhamento lúcido em tudo quanto pensamos e fazemos. Seria feliz se pudesse dormir. Esta opinião é deste momento, por que não durmo? A noite é um peso imenso por detrás do afogar-me com o cobertor mudo do que sonho. Tenho uma indigestão na alma. Sempre depois de depois virá o dia, mas será tarde como sempre. Tudo dorme é feliz, menos eu. Descanso um pouco, sem que ouse que durma. E grandes cabeças de monstros sem ser emergem confusas do fundo de quem sou. São dragões do oriente do abismo, com línguas encarnadas, de fora da lógica, com olhos que fitam sem vida, a minha vida morta que os não fita. A tampa, por amor de Deus, a tampa. Conclua-me a inconsciência e vida. Felizmente, pela janela fria, de portas desdobradas para trás, um fio triste de luz pálida começa a tirar a sombra do horizonte. Felizmente, o que vai raiar é o dia. Sossego quase do cansaço do desassossego. Um galo canta absurdo em plena cidade. O dia lívido começa no meu vago sono. Alguma vez dormirei. Um ruído de rodas faz carroça. As minhas pálpebras dormem, mas não eu. Tudo, enfim, é o destino. 244 Ser major reformado parece-me uma coisa ideal. É pena não se poder ter sido eternamente apenas major reformado. A sede de ser completo deixou-me neste estado de mágoa inútil. A futilidade trágica da vida. A minha curiosidade, irmã das cotovias. A angústia pérfida dos poentes, tímida enchar-se-a nas auroras. Sentemo-nos aqui. De aqui vê-se mais céu. E consoladora a expansão enorme desta altura estrelada. Dói a vida menos ao vê-la. Passa por nossa face quente da vida o aceno pequeno de um leque leve. 245 A alma humana é vítima tão inevitável da dor que sofre a dor da surpresa, dolorosa mesmo com o que devia esperar. Tal homem que toda a vida falou da inconstância e da volubilidade feminina como de coisas naturais e típicas, terá toda angústia da surpresa triste quando se encontre traído em amor. Tal qual não outro, como se tivesse sempre, tido por dogma ou esperança, a fidelidade e a firmeza da mulher. Tal outro que tem tudo puroco e vazio, sentirá como um raio súbito a descoberta de que tem por nada o que escreve, ou que é estéreo o seu esforço por ensinar, ou que é falsa a comunicabilidade da sua emoção. Não há que crer que os homens a quem estes desastres acontecem e outros desastres como estes, houvessem sido pouco sinceros nas coisas que disseram ou que escreveram, e em cuja substância esses desastres eram previsíveis ou certos. Todos somos iguais na capacidade para o erro e para o sofrimento. Só não passa quem não sente. E os mais altos, os mais nobres, os mais previdentes, são os que vêm a passar e a sofrer do que previam e do que desdenhavam. E é isto que se chama a vida. 246 Considerar todas as coisas que nos sucedem como acidentes ou episódios de um romance a que assistimos não com a atenção, se não com a vida. Só com essa atitude poderemos vencer a malícia dos dias e os caprichos dos sucessos. 247 A vida prática sempre me pareceu o menos cômodo dos suicídios. Agir foi sempre para mim a condenação violenta do sonho injustamente condenado. Ter influência no mundo exterior, alterar coisas, transporentes, influir em gente, tudo isto pareceu-me sempre de uma substância mais nebulosa que a dos meus devaneios. A futilidade imanente de todas as formas da ação foi desde a minha infância uma das medidas mais queridas do meu desapego até de mim. Agir é reagir contra si próprio. Influenciar é sair de casa. Sempre meditei como era absurdo que onde a realidade substancial é uma série de sensações, houvesse coisas tão complicadamente simples como comércios, indústrias, relações sociais e familiares, tão desoladoramente incompreensíveis perante a atitude interior da alma para com a ideia de verdade. 248 Da minha abstenção de colaborar na existência do mundo exterior, advém entre outras coisas um fenômeno psíquico curioso. Abstendo-me inteiramente da ação, desinteressando-me das coisas, consigo ver o mundo exterior quando atento nele com uma objetividade perfeita. Como nada interessa ou leva a ter razão para alterá-lo, não o altero. É assim consigo. Desejo que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!